Oi, pessoas bonitas! Sejam bem-vindos ao canal Rodar e Viajar! Neste vídeo de cidade, vamos conhecer Guarací no estado do Paraná. Vamos rodar e viajar por suas ruas, visitar sua linda paróquia e o seu portal. Chegou no nosso canal agora? Se gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Isto ajuda em nosso objetivo de conhecer todas as cidades do estado do Paraná. Venha conosco! Oi, pessoas bonitas! Tudo bem com vocês? Oi, pessoas! Tudo bom? Pessoal, mais uma cidade que estamos conhecendo hoje. Bom, eu já conhecia. Você já conhecia? Eu nunca tinha vindo aqui. Guarací, Paraná. Perto aqui de Jaguapitã, perto aqui de Lupionópolis. Eu já estive aqui a trabalho, atendendo o pessoal aqui na área de saúde. Mais uma cidade bonitinha aqui, do interior paranaense e do norte paranaense. Pessoal, que está chegando no canal, está se inscrevendo, está comentando, está curtindo. Nós agradecemos muito. Isso ajuda muito a gente para que o YouTube possa mandar para mais pessoas. E se você está no canal, está vendo o nosso vídeo, não é inscrito ainda, se gostou do nosso conteúdo, se possível, se inscreva no canal. Isso ajuda muito a gente para produzir mais conteúdo aqui para vocês. Tá bom? Vamos lá. Guarací, Paraná. Guarací, Paraná. O povoamento da região onde hoje se encontra o município de Guarací, teve início no ano de 1945. A história de Guarací está ligada ao de Jaguapitã, que apesar de ser um pouco mais antigo, também se inclui na lista de municípios novos do Paraná. Música O surgimento de diversos novos municípios na região se deu pelo plantio de café num loteamento de terras roxas, próprias à cultura do café. Música Assim nasceram os vários municípios de cidades do norte do Paraná, onde tudo girava em torno do comércio de terras, do seu aproveitamento da cultura, do solo do plantio de café. Guarací foi dando início aos trabalhos de fundação de um patrimônio, no quilômetro 24 da estrada de Jaguapitã. Foi colonizado por Luiz Carlos Costa, Augusto Lourenço da Silva, Noberto da Silva e João Firmino dos Santos, que chegaram ao local em 1945. Música A paróquia São Sebastião foi fundada em princípios de 1952, tendo seu primeiro vigário, o Sr. Padre Antônio José Dias. A curiosidade é que o padre encontrou primeiramente uma capelinha prestes a cair e da qual pouco tempo depois realizou a construção da igreja nova, com proporções bem maiores. Música 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 Em 26 de novembro de 1954, era elevado à categoria de município, desmembrando-se de Jaguapitã. Música Música Guaraci, na mitologia Tupi-Guarani, é a representação do Sol, às vezes compreendido como aquele que dá a vida e criador de todos os seres vivos, tal qual o Sol é importante nos processos biológicos. Fonte o Google. Música 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 Segundo o site do IBGE, sua população é de 5.557 pessoas. Música 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 As informações deste vídeo foram retiradas do site da Prefeitura Municipal, o site da Arquidiocese de Apucarana e o site do IBGE. Música Música Gostou do vídeo? Curta, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para receber as notificações. Isso é muito importante para que o YouTube possa mandar para mais pessoas. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo e até a próxima. Tchau, pessoal! Música 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 Música